No Aftermath Extra de hoje, mil inscritos, The Meeple, Gnomópolis, Labirintes, Dentes and Dragons no Brasil e Patrocínio. Na semana passada o Aftermath chegou a mil inscritos, eu tô muito feliz com isso, muito obrigado a todos os meus amigos que me ajudaram, a todo mundo que se inscreveu e que curte o canal. E o que me deixa mais feliz é que a gente chegou a mil inscritos sem fazer nenhuma promoção atrilada a inscritos, cara. Todo mundo que tá aqui no canal é porque curte o conteúdo e quer assistir o Aftermath. Sábado agora de 8 de abril tem The Meeple em Niterói e a cada edição que passa o evento vai ficando mais redondinho. Eu conversei com o Leandro e o cara tem várias ideias, pra mim ele é o Dana White do Board Game Nacional. Ele olha pro evento e viabiliza várias coisas bacanas, parabéns pra ele e parabéns também pro Gabriel que tá lá junto com ele tocando o evento. No último Castalho das Peças eu joguei o Gnomópolis do Igor e do Patrick. Quem não viu o vídeo do evento, aqui em cima tem um link pra você dar uma olhada deles explicando sobre o jogo. Bem, eu joguei e curti demais o jogo. Ele tem uma mecânica de você colocar Meeple nos copos e esses Meeples você vai evoluindo. Você começa com o Meeple criança e vai transformando ele em cientista, engenheiro. É bem bacana o jogo. Tem umas mecânicas muito parecidas com o Le Havre de você poder usar os prédiozinhos, mas o jogo foi muito bem, cara. Eu particularmente não curto o Le Havre, eu acho ele bem pesado, mas o Gnomópolis, cara, sensacional a ideia, as cartinhas, como elas se inserem na história. Igor e Patrick, parabéns e a gente espera em breve ver o jogo sendo lançado. E também na semana passada eu joguei o Labyrinths na Redbox. É um jogo do Daniel Braga e do Thiago Matos que tá entrando em financiamento coletivo no Catarse. Na descrição vai ter o link pro financiamento coletivo. Ele é um tile placement, é um jogador que tem como objetivo explorar um labirinto, que é construído de acordo com os tiles que você vai comprando. O legal é que ele tem um fog of war. Os tiles não ficam todos aparecendo, só ficam na mesa, visíveis, os tiles que os jogadores estão ou que já foram resolvidos. Isso te cobra uma atenção maior pra você fazer um tipo de jogo da memória, pra você saber aonde estão os objetivos que são interessantes para o seu personagem. O jogo é bem bacana, o Daniel e o Thiago estão de parabéns. Dá uma conferida lá no link, porque vale a pena apoiar esse jogo. Agora vamos falar sobre uma coisa muito chata que aconteceu algumas semanas atrás. Todo mundo que saiba ler texto, saiba interpretar texto e conseguiu ler tudo, já viu o que aconteceu. E isso é muito triste pro mercado. O nosso mercado já é o nicho do nicho. Existe o mercado total, o mercado nerd, e dentro do nerd tem o mercado de RPG e o mercado de board game. Será que a gente realmente precisava passar por isso? Não tem que ficar feliz, não tem que apontar o dedo na cara de ninguém. A gente só tem que lamentar por isso. Eu jogo o Dandies & Dragons desde os 15 anos de idade, cara, aqui ó. Tem até hoje o meu Advanced Dandies & Dragons todo zoado aqui. Meu irmão, meu Play Handbook aqui ó, todo descascado. Joguei pra cacete isso aqui. Não sou Nutella não, pra omitir opinião. Eu só fico muito triste de ver isso acontecer e demorar mais ainda pro Dandies & Dragons, 5ª edição, vir pro Brasil por causa disso. Vamos botar a mão na consciência e vamos ver se realmente precisa chegar a esse ponto. Se você tem uma loja ou tem uma editora e quer anunciar aqui no canal, entre em contato com a gente. Vamos bater um papo, vamos tentar fazer alguma coisa pra divulgar a sua marca e você me ajudar a evoluir o canal. Então rapaziada, é isso aí. Dá aquele joinha da confiança, escreve nos comentários sobre as notícias que a gente conversou hoje. Aftermath, tamo junto. E Daniel, bem-vindo ao mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.